Após um quarto de século recheado de grandes sucessos, o 25º Festival Internacional de Música de Macau irá decorrer entre 7 de outubro e 5 de novembro. O cartaz deste ano reúne 20 programas de classe mundial, congregando os maiores músicos e agrupamentos musicais do mundo. Decorridos 4 anos, a Broadway está de volta a Macau. Esta edição do Festival Internacional de Música arranca com um clássico, o musical Fame, o qual conta a história das dificuldades sentidas por aqueles que perseguem o estrelato, do seu esforço e das suas agruras na sua viagem em busca de um sonho. É sem dúvida um espetáculo a não perder. A Orquestra Filarmónica de Viena, uma das melhores e mais conceituadas orquestras do mundo e a mais notável referência no âmbito da música clássica, irá interpretar a Sinfonia nº 34 em Dom Maior de Mozart, bem como a 4ª Sinfonia de Bruckner, uma oportunidade de ouro para assistir a um espetáculo do mais alto nível. Segue-se no rol de pérolas raras do Festival, o mestre do violino Itzak Perlman, conhecido como um milagre da música do século XX, cuja vida difícil revelou uma preservarança impressionante e um talento musical extraordinário. A qualquer lado que vá, Perlman atrai sempre a atenção dos apreciadores da música, inspirando o seu respeito e aclamação. O recital de violino deste grande mestre em Macau é inquestionavelmente um evento imperdível. Dedicando-se à música antiga há mais de 20 anos, a Academia de Música Antiga de Berlim apresenta um repertório fascinante e faz renascer música de outros tempos, do período renascentista ao barroco, interpretada de forma séria e rigorosa e segundo os mais altos padrões de qualidade musical. De origem igualmente alemã, é o quartet de Fourier, cuja sonoridade e estilo de interpretação primam pela sua singularidade. Aclamado pela crítica e pelos apreciadores da música clássica, este magnífico quarteto tornou-se um dos mais prestigiados agrupamentos de música de câmera da Alemanha. Mas o programa de música de câmera não poderia ficar por aqui. Da Suíça, chega-nos Festival Strings Lucerne, uma orquestra de câmera que irá apresentar uma variedade de obras clássicas, cobrindo um leque de grandes compositores, desde Schubert a Mahler, prometendo um espetáculo musical de excelência. E falando de excelência, não se pode deixar de referir a escola de música americana mais concorrida de todas, a Escola de Julliard. Constituído por professores desta conceituada instituição, o quarteto de cordas Julliard apresenta ao público de Macau obras clássicas de Bach, Haydn e Beethoven, augurando um extraordinário concerto ao mais alto nível. Em qualquer edição do Festival Internacional de Música de Macau, não podem certamente falhar a Orquestra de Macau e a Orquestra Chinesa de Macau, com programas repletos de obras magistrais que nunca deixam de surpreender o público. No concerto comemorativo do padre Matteo Ricci, a Orquestra de Macau irá apresentar obras dos mais notáveis compositores chineses, incluindo a grande obra do célebre musicólogo Huan Chen Ming, que dá o título a este concerto, A Combinação Perfeita. Sob a batuta do seu diretor artístico, Lucia, a Orquestra irá retratar, através da mais bela música, as experiências extraordinárias de Matteo Ricci. Quando dois gigantes se encontram, o resultado só pode ser extraordinário. No âmbito do concerto, uma celebração de titãs, Gustave Mahler e Franz Liszt, a Orquestra de Macau propõe a esplêndida Sinfonia Fausto de Liszt, e ainda as profundamente comoventes Kinder Toten Lieder, Canções sobre a Morte das Crianças, de Mahler, para aquilo que será de certo um serão musical, estilística e esteticamente aprazível e romântico. No ano em que se celebra o centenário da Revolução Xinhai, a Orquestra Chinesa de Macau apresenta um concerto comemorativo em homenagem a este crucial evento histórico, tendo encomendado para o efeito quatro novas obras a ilustres compositores chineses contemporâneos. Contando com a participação da célebre suicha de Erhu Songfei, a Orquestra Chinesa liderada pelo maestro Pang Ka Pang evocará o espírito de grande bravura desta excepcional Revolução Republicana. Ainda no âmbito da Revolução Xinhai, a Casa do Mandarim será palco do musical Sol Nascente, co-produzido pelo Springtime Experimental Theater de Hong Kong e pelo Teatro de Lavradores de Macau, espetáculo sobre os emocionantes acontecimentos da juventude de Sun Yat-sen, conhecido na China como o pai da nação. Ainda na Casa do Mandarim, os mais prestigiados intérpretes de instrumentos chineses apresentam recital de música tradicional chinesa, incluindo o grande mestre de guqin, Li Xiangting, o célebre intérprete de Pi Pa, Zhao Kong, e ainda Chen Yue, intérprete de Di Zi, conhecido como poeta musical contemporâneo da região de Jiangnan. Juntos propõem um programa recheado de clássicos da música tradicional chinesa, oferecendo momentos de puro encanto. No âmbito da música coral, o Festival de Música oferece igualmente uma variedade de programas. Na Igreja de São Domingos, o público render-se ao assombro das vozes celestiais do Cor do Teatro Nacional de Ópera e Ballet da Lituânia. Já os pequenos cantores de Tóquio viram pela primeira vez a Macau para na mesma igreja fazer ressoar, através das suas vozes doces e cândidas, os mais belos clássicos da música sacra, que farão desta uma noite verdadeiramente memorável. Que o mundo inteiro possa ouvir música e que a música dê esperança ao mundo. Contando já com 25 anos de história, o Festival Internacional de Música de Macau colabora este ano pela primeira vez com a Orbis, uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada à luta contra a cegueira, a qual receberá os lucros de vendas de bilhetes para o concerto Donde Tenho el Amor, o sagrado e o profano das tradições mediterrânicas, pelo ensemble vocal Intróitos e Sete Lágrimas, de Portugal. Quando a noite cai, a música jazz é perfeita para relaxar o espírito e revigorar o corpo. A Dirty Doze and Brass Band, uma banda revolucionária e influente de Nova Orleans, nos Estados Unidos, reúne os mais talentosos músicos no espetáculo que funda uma vasta gama de estilos jazzísticos, desde o swing ao folk jazz, passando pelos blues e pelo solo. Um concerto a não perder para todos os amantes do jazz. No eclético programa do festival, há também espaço para invocar a alma do rock and roll. Para um espetáculo verdadeiramente efervescente, esta edição do Festival de Música convida Kui Jian, conhecido como o pai do rock chinês, e Jun Kung, um músico notavelmente versátil, que cresceu em Macau, para um concerto dedicado aos clássicos da mais pujante música rock chinesa. A ter lugar num palco ao ar livre da Praia de Haksá, este espetáculo promete agitar todas as células do seu corpo. Na Praia de Haksá, não é apenas o rock que se destaca. De Portugal, chegam o Quinteto António Zambuljo, Rua da Saudade e Ar de Rock, um aglomerado de cantores e agrupamentos musicais de prestígio, os quais propõem um diversificado programa musical, cobrindo estilos que vão desde o fado ao rock, passando pela música pop. Ao sabor da brisa do mar e sob um céu estrelado, este triplo concerto promete uma viagem inesquecível ao mundo da música. Como em todas as edições do Festival Internacional de Música de Macau, não poderia faltar o principal ingrediente, a ópera. Este ano, o festival traz-lhe duas obras operáticas de grande qualidade. Inspirada na mitologia grega, a ópera barroca em dois atos, Assis e Galatea de Handel, conta a história de amor entre o pastor Assis e a nifa Galatea, numa trama comovente, plena de mistério e emoção. A simplicidade e o requinte do cenário, bem como do guarda-roupa, enquadram-se na perfeição do palco do teatro Dom Pedro V, cujo ambiente íntimo permite emmergulhar no espetáculo e esquecer tudo o resto. Em encerrar com toda a pompa esta edição do Festival de Música, a ópera em três atos de Karl Maria von Weber, Der Freischutz, o franco atirador, leva à cena um dos maiores clássicos operáticos do romantismo alemão. Esta nova produção convida alguns dos mais conceituados cantores líricos do mundo, os quais se farão acompanhar pelo Cor do Teatro Nacional de Ópera e Ballet da Lituânia, bem como pela Orquestra de Macau, liderada pelo maestro Nudjian, uma obra de grande vitalidade e de importância inquestionável na história da música. Os bilhetes para o 25º Festival Internacional de Música de Macau estarão à venda a partir do dia 24 de julho. Música de Macau 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 Música de Macau